O governo do estado de São Paulo realizou hoje o maior leilão de rodovias em um único lote no país com ágio de 7.200%. Foram concedidos à iniciativa privada mais de 1.200 quilômetros de rodovias no interior de São Paulo. A abertura dos envelopes foi no começo da tarde no centro de São Paulo. O vencedor foi o consórcio Infraestrutura Brasil, formado pelo Fundo Pátria e GIC, que ofereceu 1 bilhão e 100 milhões de reais pelo lote Piracicaba Panorama. São mais de 1.200 quilômetros que se estendem aqui da região de Piracicaba, como a SP304, até o extremo oeste do estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul. A concessão de 30 anos prevê investimento total de 14 bilhões de reais, 1 bilhão e meio já nos dois primeiros anos de concessão. Ao longo dos 1.273 quilômetros de rodovias, serão instaladas 15 praças de pedágio que começarão a operar assim que o consórcio realizar melhorias na malha. O edital prevê a duplicação de 600 quilômetros de rodovias e construção de novas pistas para melhorar a fluidez. O resultado do leilão teve ágio de 7.200%. Com esta licitação vencida pelo consórcio liderado pelo Banco Pátria, com a participação do Fundo Soberano de Singapura, e tendo havido também uma participação expressiva do consórcio Eco Rodovias, com investidores chineses, é uma demonstração clara de confiança nos programas de concessão, PPPs e privatizações de São Paulo e do Brasil. Obrigado. Obrigado.